Você tá afim de uma vantagem competitiva? A Stealth Controls tem o melhor custo-benefício em controles personalizados de Playstation 4 e Xbox. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar a sua compra. Link aqui na descrição. Vamos lá então rapaziada, pra mais um vídeo aqui no canal. E cara, recentemente eu venho trazendo alguns vídeos numa sessão nostalgia de Fortnite aqui no canal. E desta vez a gente vai reagir a um vídeo do Orange Guy. Cara, basicamente ele conseguiu explorar o background de lobbies antigos. Basicamente, vocês já viram que a gente tem um lobby ali toda season. Ele dá uma mudada e tal, a gente tem um lobby diferente. Porém, não é só uma imagem ali não, cara. Realmente aquilo é uma parte, é um pequeno mapa ali que Epic Games cria pra gente. E ele conseguiu dar um jeito de explorar esses locais. Esse vídeo é um pouco antigo, mas eu acho que vale a pena mesmo assim a gente tá dando uma reagida aqui. Vamos botar do zero aqui, vamos dar play. Eu assisti o comecinho aqui desse vídeo e percebi que, cara, era interessante da gente reagir porque ele realmente consegue explorar essa ideia dos lobbies, como eu falei pra vocês. Basicamente, ele fala aqui que esse Max e esse Mix, Max e Mix, conseguiram fazer isso aqui. Dá certo. Já existe alguns métodos até da gente voltar no capítulo 1, cara, e explorar lá a temporada 1 do capítulo 1, por exemplo. Eu já trouxe um vídeo desses aqui no canal, se você quiser assistir, tá aqui no izinho, cara. Vamos lá, mano. Basicamente, aqui o primeiro lobby que ele mostra. Se eu não me engano, é o lobby da temporada 4 do capítulo 1, rapaziada. Old, hein? E tipo assim, é como eu falei pra vocês, ó. A gente tem uns locais aqui onde a gente spawna lá na partida. Na partida não, perdão, no lobby, né? A gente fica aqui em cima aqui. E aqui dentro, pra trás, a gente não tem só uma imagem, cara. A gente tem, de fato, um mapa ali. E ele vai explorar isso já já aqui nesse vídeo, cara. Então vamos dar uma olhadinha aqui juntos. Ó, aqui ele deu um jeito de conseguir ficar de dia. Eu não lembro se esse lobby tinha essa variação de dia, assim. Mas, cara, esse lobby aqui dá uma saudade, hein? Ó, os carrinhos de, sei lá, de agentes aqui bem antigos. Drupou tipo um meteoro ali na partida. Ok, isso aqui eu não lembro, cara. Isso já foi lobby de algum game? De alguma season? Eu não lembro de que seria isso aqui, rapaziada. Eu não tô me lembrando, cara. Isso aqui eu acho que não foi lobby não, mano. Mas interessante esse interior aqui. Eu só não lembro em qual parte do jogo ela foi usada, hein? Mas, mano, muito bem feitinho isso aqui, rapaziada. Que loucura, velho. Olha como a Epic Games tem um detalhezinho, um carinho, pra mostrar ali os mínimos detalhes. Isso aqui eu também não me lembro aonde isso foi utilizado. Eu acredito que isso aqui foi do começo do capítulo... Do capítulo 2, cara. Ó, a gente tem foto do iate aqui. Então, provavelmente essa aqui foi na season do iate, cara. Provavelmente, tipo, no lobby a gente tem o passe de batalha. Nas primeiras temporadas desse capítulo a gente tinha umas missões do Brutus, por exemplo. E a gente conseguia meio que se movimentar pelo lobby, né? Por exemplo, você clicava em tal lugar e a câmera ia até aquele local. E possivelmente esses locais que eles estão mostrando aqui é um desses locais que eu falei pra vocês. É que a gente conseguia se movimentar pelo lobby, cara. Isso aqui parece algo do miausculo, sei lá. Tem um lugarzinho pra correr aqui, ó. Pode ser que seja, mano. Muito legal isso aqui. Tipo, a riqueza em detalhes pra uma coisa que a gente nem vai explorar. Isso é muito louco, cara. E faz a gente perceber detalhes que não percebe normalmente lá no lobby, cara. Aqui, ó. Realmente tem alguma coisa a ver com o miausculo ali. Pelo que dá pra ver, a gente vê aqui o gatinho. Mas eu não me lembro especificamente do que se trata isso aqui. Ó, aqui agora a gente tem um lobbyzinho. Ah, esse aqui foi da temporada 2, eu acho, do capítulo 1. Ou da temporada... Não, peraí. Temporada 1 do capítulo 2. Eu acho que foi isso, mano. Ou foi da temporada 2 do capítulo 2. Um desses dois que eu não tô me lembrando agora. Mas muito louco. Olha isso, velho. Tudo muito bem feitinho, velho. Que da hora, mano. Dá pra explorar de fato os lobbies, velho. Muito louco isso aqui, hein, rapaziada. Como eles fizeram isso, eu não sei. Provavelmente eles conseguiram achar no arquivo do jogo. Nos arquivos do jogo, né. Aqui, ó. Relacionado a... A Marvel. Ah, cara. Isso aqui, se eu não me engano, era a tela de Battle Pass, velho. Eu vou ver se eu coloco algumas imagens aí pra vocês. De como isso aqui se aplica dentro do jogo, né, cara. Aparentemente isso aqui é do Battle Pass mesmo. Muito louco, velho. O que que é isso? O Wolverine ali, a gente tem um mapa. Essa parte eu não me lembro. Eu acho que essa parte era das missões, na verdade, né. Vocês lembram que a gente tinha um... Tipo um... Sei lá, uma mesa, assim, com uma foto de um mapa. E a gente conseguia mover a câmera pra lá. Pra ter acesso às missões da temporada, cara. Talvez seja isso, mano. Isso aqui eu não me lembro também. Ah, não. Isso aqui... Isso aqui eu lembro. Eu não vou lembrar o nome da skin, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, rapaziada. Eu tô colocando a imagem pra vocês na tela aí. Eu acabei de pesquisar aqui. É da TNT. Não lembro se o nome dessa skin aqui no Brasil é assim. Mas a gente tinha esse... Esse lobbyzinho dela, né, cara. Então esse aqui é o background dessa... Dessa salinha que a gente tinha somente dela, cara. Muito louco isso, velho. Como eu consegui lembrar que eu não faço ideia, velho. Mas a gente teve isso. Teve com Brutus também. Aquelas salas aqui que eu não reconheci no começo. Possivelmente era do Brutus ou aqui... Acho que não, né? Não tem nada a ver com Brutus, mas... Deve ser de alguma skin assim que eu não tô me lembrando agora, cara. Essa aqui deve ser do Minhausculo, né? Essa segunda aqui. Aquele Minhausculo robô. Alguma coisa assim deve ser, mano. Alguma coisa assim deve ter relação. E aqui o que temos aqui agora? O que que é isso? Esse eu não me lembro também. Peraí, isso... Nossa, tá até travando o vídeo. Parece aquela parte do... É... Que a gente tem uma cena do Midas em cima de um botzinho assim. Vocês lembram? Vou tá botando a imagem pra vocês também. Mas eu acho que não é não, cara. Mas olha o barquinho lá de fundo. O barquinho se movimentando. Eu não me lembro de qual skin seria isso, cara. Esse lobbyzinho. Ó, aparentemente é um lobby de gameplay mesmo. Porque tem quatro locais aqui. Eu não me lembro de qual lobby é esse. Como assim, velho? Que louco, rapaziada. Vocês lembram de qual lobby é esse aqui? Deixa aqui nos comentários. E esse barquinho se movimentando? Deixa aí... Quem lembrar de todos, deixa aqui nos comentários. Lembrei de todos e escreve ali o que que for, os trechinhos certinhos. Ó, aqui ele adicionou uma velocidade extra aqui. E tá correndo insanamente pelo mapa. E tipo assim, é louco, velho. Eita, o barco acendeu as luzes ali. Dá pra ver realmente todo o background, cara. Epic Games não pode nem deixar uns itens ali secretos pra teste que já vão ser descobertos. E o que que é isso? Ah, isso aqui era da missão do Deadpool. Missão do Deadpool. A gente encontrava um panfletozinho do negócio do Deadpool aqui dentro, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Mas olha que bugado isso aqui no canto. Por que que isso tá assim, velho? What, mano? E aqui estamos chegando ao fim do vídeo. Cara, que loucura, velho. Que loucura, mano. Gostei, gostei de ver esse videozão aqui. É interessante como eles conseguem descobrir umas coisas dessas assim, muito bizarro. E cara, me fala vocês aí. Vocês sentem saudades dos lobbies antigos? Vocês sabiam que é realmente algum local ali, um mapa específico só pro lobby? Ou vocês achavam que era apenas uma imagem ali de fundo? Eu, por muito tempo, achei que era só uma imagem. Depois que eu comecei a prestar atenção, que eu percebi que eles faziam modificações no lobby. Que eu percebi também que não era apenas uma imagem, sim. De fato, uma salinha ali que eles criaram só pra aquele lobby. Mano, muito interessante. Gostei muito do vídeo do Orange Guy. Link do canal dele vai estar aqui na descrição. E é basicamente isso, velho. Não tem mais muito o que falar aqui. Agradeço todo mundo que assistiu. Deixa um comentáriozão pra fortalecer. Um like também. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. E falou! E é isso.